De volta ao Redação para o nosso último debate de hoje, só quero te lembrar, sempre passe aí pelas nossas redes sociais, dá a sua opinião, participar com a gente aqui dos nossos debates. facebook.com.br ntjornalismo, arroba ntjornalismo é onde você nos encontra no Instagram e tem também o nosso site, novotempo.com.br jornalismo. Essa semana a BBC Brasil publicou no site uma reportagem muito interessante. Ela conta a história de um ex-milionário norte-americano que acabou perdendo toda a sua fortuna por gastar com bebidas e carros de luxo. Esse homem, o Sr. Larry Woods, se mudou para Nova Zelândia junto com a sua ex-mulher e lá ele começou a engraxar sapatos para sobreviver. No entanto, segundo o próprio Larry, ou Mr. Sunshine, que é como ele ficou conhecido ali na região, ele se sente muito mais feliz agora, já que ele não precisa se preocupar em manter os luxos de antigamente e sim apenas a preocupação dele é ser uma boa pessoa. E aí, quem mais é Mr. Sunshine aqui? Ninguém, né? Bom, qual versão? No caso, Mr. Sunshine, você quis dizer... Quem está com ele nessa opinião de que agora ele é muito mais feliz do que antigamente? Ah, mas é que ele está mais feliz agora do que quando ele era milionário? Porque assim, a história dele é... Ele era uma pessoa normal, se casou com alguém cujo pai tinha uma fábrica, uma empresa muito grande. E aí, quando... Aí ele acabou ganhando parte da empresa, dos valores da empresa. E aí foram, sei lá, acho que eram 3 milhões e 600 mil dólares que ele recebeu na época. E depois ele se separou da esposa e acabou ficando sem dinheiro, torrou o dinheiro dele que ele tinha. E aí ele diz hoje que ele é mais feliz hoje, que ele está ali sempre bem vestidinho numa praça, engraxando sapatos, ele engraxa de graça. Engraxa de graça? Engraxa. Uou, que rima! Eu não ia conseguir falar. Só que... Engraxa de graça. Mas aí ele ganha dinheiro vendendo uma graxa. A graxa que ele usa, ele vende para as pessoas. Ele diz que hoje ele é mais feliz porque hoje ele é uma pessoa simples, e aí ele relembra que quando ele tinha dinheiro ele menosprezava as pessoas, que ele não respeitava ninguém e aquela coisa. Então, o problema não é o dinheiro. É o que o dinheiro faz com as pessoas. O problema é a pessoa. Tá, mas isso aí... Fala, Suzane, não vou interromper grávidas. Ah, que bonito. Mentira, daqui a pouco eu interrompo. É só... Não existe nenhuma contraindicação médica. Gente, estamos no último bloco, só lembrando, a Suzane está grávida. Grávida. Gente, olha só, uma vez, conversando com uma pessoa se esse dinheiro trazia ou não felicidade, a pessoa me disse uma coisa que eu achei interessante. Ela falou, olha, nunca vi ninguém triste andando de jet ski. Realmente. Eu tenho um amigo que diz, olha, o dinheiro pode até não trazer felicidade, mas você pode chorar em Paris. É, faz sentido. E quando eu tive a chance de andar de jet ski, na casa de um amigo, é realmente a coisa mais feliz do mundo. Eu não tive essa felicidade. Olha, mas era da casa de um amigo, a gente não era a minha, né? Se dinheiro traz preocupações, como a gente vai acabar discutindo aqui, melhor do que ter dinheiro é como a Suzane, ter amigos que têm dinheiro. Claro. Sabe por quê? Você só desfruta. Exatamente, não tem a preocupação de manter. O ponto é exatamente isso que o Hélio falou. E assim, ainda que a gente esteja falando sobre isso em 2018, esse conceito, ele não é novo, né? Tipo, bom, a gente aqui, todo mundo aqui é cristão, boa parte dos nossos telespectadores são cristãos. Tem um verso na Bíblia que fala assim, 1 Timóteo 6.10, eu procurei, não sou Leandro Quadros, não, só dei uma gulgada ali para lembrar, eu lembrava o verso. Fala assim, o problema, a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o problema não é o dinheiro, é o amor que você tem ao dinheiro. Ou seja, você pode ser rico para caramba, multimilionário, e isso não ser um problema para você. Porque se você tem amor por essas coisas que você tem, aí é que você tem um problema. É, com certeza. Eu acho que o Hélio trouxe aí o exemplo dele. Porque tem um monte de gente que é, só colocando aqui, um monte de gente que é pobre e... E é feliz. Não, e é triste. E é triste também, é mesquinho, etc. Ou seja, você ter muito dinheiro ou pouco, você pode ter amor ao dinheiro, sendo que o seu dinheiro são 100 reais, ou ter amor ao dinheiro, sendo que o seu dinheiro é um bilhão. O que eu acho é que é muito mais... Talvez, não sei, eu estou falando uma coisa da experiência que eu não tive, né? Mas eu tenho a impressão que é muito mais simples se viver com mais dinheiro do que viver com menos dinheiro. Embora, você está fazendo essa cara aí... Eu penso justamente diferente, Wagner. Eu acho que com mais... Oi? É, eu acho. Você acha que com mais dinheiro, mais preocupação? Eu acabei brincando aqui no Ego Jetsky, até não comentei o que eu ia comentar após o Hélio. Porque, assim, quando... Baseado na experiência de quem é rico e das histórias que você lê e tudo mais, a pessoa que tem muito dinheiro, a vida é muito complexa. Você tem muito mais coisas a perder quando você tem muitas posses, entendeu? Se você amar o dinheiro e as suas posses, você tem muito mais. Não, eu não estou falando de amar o dinheiro. Eu estou falando de que é mais simples viver com mais possibilidades de fazer coisas. Ó, eu vou dizer, a Suzane vai começar a ver isso daqui nove meses. Não, daqui sete, né? Que o filho começar a pedir as coisas? Não, em outro aspecto, eu seria mais feliz se eu pudesse colocar a minha filha na escola onde ela gostaria de estudar. É, mas isso também é um caminho sem fim, né, Hélio? Não, não, sim, não, mas eu estou dizendo, o dinheiro traz felicidade? Dizem que não traz, mas o dinheiro ajuda você a ser mais feliz. Isso sem dúvida. Porque não venha me dizer que uma pessoa cujo está o pai, a mãe desempregados e eles não conseguem colocar comida na mesa e vê o filho chorando, você vai me dizer que eles não ficariam mais felizes se eles tivessem um emprego e dinheiro para colocar comida na mesa. É, eu concordo com você. Então, nesse aspecto, você entendeu? Eu só acho que é um caminho, é que é difícil falar disso. Quanto mais você quer uma coisa... É, o que eu estou falando é ter dinheiro, é ser o cara mais rico do Brasil, realmente vai ter uma problemática para esse cara que eu, sinceramente, não gostaria de ter. Agora, ter bem mais dinheiro do que eu tenho, eu gostaria. Claro. Agora, talvez se eu estivesse nesse patamar, eu ia precisar de mais, né, porque qual é a escola que a Mel quer estudar? Beleza. Posso falar o nome? Fazer a propaganda aqui? Não, não, não. Porque o que acontece, você está olhando do seu patamar para algo que está acima do seu patamar. Só que se você estivesse aqui nesse patamar, se tivesse condições de colocar a Mel nessa escola, o que você queria seria a outra ainda. Não, o que eu estava falando... Ou não, porque é aí que está, vai da pessoa, entendeu? Eu citei aqui o exemplo, minha filha nem está em idade escolar, só estou dando um exemplo, de verdade. Fala, Suzane, depois eu falo. Tá, mas isso aí é uma questão de você talvez ter um pouco mais de recurso, né? É que todo mundo quer um pouco mais, o multimilionário ou eu, entendeu? Então, eu acho que a gente está falando de grandes proporções, a gente está falando de muito dinheiro aqui no caso, né? De uma pessoa milionária, que foi a história. Porque quando a pessoa está numa... O negócio está tenso hoje. Veja se vocês compreendem o meu pensamento, embora nunca pertença a essa classe, mas a pessoa, ela se preocupa com muita coisa. Por exemplo, a roupa que ela vai vestir, a pessoa rica, uma pessoa milionária, a bolsa que eu vou carregar, de qual marca ela é, se ela é recém-lançada... Tudo bem, Suzane, mas o Hélio falou de gente que não tem como colocar comida. Então, eu acho que aí... Então, qual é a maior preocupação? Qual a grife que eu estou usando ou o que meu filho vai almoçar? Mas a gente também tem que classificar o tanto de dinheiro, né, Wagner? Porque uma coisa é eu ter um salário mínimo, dois salários, outra coisa é eu ter... Mas, gente, mas nem todo mundo que é rico também é mesquinho e superficial desse jeito. É, exatamente. Porque a gente fica com uma impressão que, eu não sei... Isso, algumas pessoas falam que é assim, é aquela desculpa, já que eu não consegui. Como você fala assim, olha, o importante é competir. Claro, porque eu não ganhei. Entendeu? O dinheiro não traz felicidade. Claro que eu não tenho. Mas no caso desse cara... Por isso que eu estou falando que o dinheiro não traz felicidade. Mas e se eu tivesse? Eu ia ser triste porque tem... Ah, meu Deus do céu, que infelicidade. Eu tenho muito dinheiro. Entendeu? Entendi. Agora, quando a gente fala... Por exemplo, o Wagner perguntou, o dinheiro traz felicidade? Eu não pensei em quantidade de dinheiro, de verdade. Não pensei, ah, se eu tivesse um bilhão, eu seria mais feliz. Não, eu penso assim, olha, o dinheiro necessário para se viver com dignidade. Porque a dignidade traz felicidade. A dignidade... Ter, assim, olha, poder ter comida na mesa para o seu filho. Poder uma vez no ano fazer uma viagem legal. Não precisa vir para fora do Brasil. Mas poder viajar, descansar com a sua família. Coisa que boa parte dos brasileiros não podem fazer. Porque as férias são só momentos para cuidar de casa. E o dinheiro não dá para fazer isso. Essas pessoas seriam mais felizes. Se tivessem mais tranquilidade. Sabe? Não ter que escolher. Eu vou escolher. Eu vou comprar a comida ou eu vou viajar. Mas deixa eu só falar uma coisa. Eu acho... Eu estou com você quando você diz que o dinheiro, ele pode contribuir para que essa felicidade venha. É isso? Sim. É isso. Eu concordo com você. Agora, eu não concordo com a máxima de que dinheiro traz felicidade. Porque sabe o que acontece? Eu já vi gente que consegue fazer uma viagem internacional todos os anos de férias. Não é gente mega milionária que a gente está falando. Mas gente que está nessa linha aí. Não tem qualquer preocupação em fazer a compra do supermercado no mês. Chega lá e coloca no carrinho o que bem entende. O filho estuda numa excelente escola, não falta nada. Enfim, essa estrutura. Mas quando está nessa viagem, é só briga entre a família. Aí o filho está cheio de problema porque o pai não dá o mínimo de atenção. O pai está buscando conquistar esse dinheiro. E essa é a coisa que é mais importante para ele. E ele não consegue dar atenção para a família. Então, vai virando uma bola de neve, entendeu? Você está querendo dizer que o dinheiro não soluciona todos os problemas? O dinheiro, ele é bom? Eu não acho que o dinheiro é ruim, não. Muito pelo contrário. Agora, realmente, é isso que o Leite falou. O dinheiro não pode ser a nossa primeira paixão. Eu acho que aí estragou tudo. Agora, dinheiro é bom. Dinheiro não faz mal para ninguém, não. Sabendo lidar com ele direitinho. Mas ele não traz a felicidade por causa disso. Eu sei de gente que vai para... Está morando aqui, né? Em São Paulo. Então, pega o carro, todo o pangaré com o vidro aberto e chega em Ubatuba. Feliz da vida com a farofa dentro do carro. Mas faz uma... Outra família que viaja internacional todo ano. Mas é só intriga, só briga. Ninguém está feliz de estar um com o outro ali, entendeu? Não, e também assim, vai. Pode ser que tenha uma família rica e que seja muito bem estruturada emocionalmente. Que sejam felizes e tudo. Nesse caso dessa história, quando você olha para pessoas... Se eu tivesse dinheiro, a minha família seria assim. Rica e feliz. Para pessoas que viveram o extremo, é que eles viveram tudo o que eles poderiam, tiveram as mulheres que queriam, beberam das melhores bebidas, fizeram os melhores passeios, tiveram os melhores carros, foram ao extremo de tudo. Está falando do Mr. Sunshine aí de novo. E como várias histórias que você ouve. Sim. E a pessoa, ela não se satisfez com aquilo. Aquilo para ela foi momentâneo, no fim, está uma broca no meio do coração e um vazio... Broca, gostei da entonação. E um vazio gigante. E no caso desse cara, quando ele fala que hoje é mais feliz, eu até acredito que é no sentido assim, nossa, hoje eu estou em paz, relaxei, sabe? Não vivo aí rodando à noite, bebendo como ele disse na farra. Eu tenho aqui o básico, né? Provavelmente, igual ele falou, eu me preocupo em ser uma boa pessoa. Então, vive bem com a mulher dele, leva a vidinha dele, só bem tranquilo. Ele poderia ter sido uma boa pessoa com o dinheiro, entendeu? Sim, claro. Por isso que nesse aspecto eu digo... Quando você tem dinheiro, a soberba é muito grande. Você acha que todo mundo deve fazer o que você quer. A soberba pode ser muito grande. É que você está partindo. Porque senão a gente sente que todo mundo que tem muito dinheiro é soberbo. Não é todo mundo. Eu estou me referindo à experiência do Mr. Sunshine. Foi isso que ele disse, entendeu? Mr. Sunshine. Então, assim, tudo o que ele queria, ele tinha, né? Ele achava que as pessoas tinham que fazer tudo o que ele quisera. E nem era tanto assim. Três milhões e meio de dólares não é dinheiro. Pois. Principalmente lá. É. Agora, o dinheiro, de repente, ele não traz a felicidade. Como, sei lá, não sei se todo mundo concorda com isso. É o que eu penso. Agora, o dinheiro também não necessariamente traz a infelicidade, né? Acho que esse é o lance. É a relação da pessoa com o dinheiro que vai fazer a diferença crucial. Você deu aí exemplo de alguém que você conhece que tem dinheiro para viajar o mundo, mas é infeliz. Mas tem gente que tem dinheiro para viajar o mundo e é muito feliz. Exatamente. E agora, você pode pegar o contrário também, que é a situação da pessoa que, às vezes, a pessoa não tem nada ou tem muito pouco e, ainda assim, ela consegue ser uma pessoa mesquinha e não consegue ter felicidade por isso, vive ansiosa e tal. Porque, às vezes, o cara tem muito dinheiro e vive ansioso para conseguir mais. Às vezes, a pessoa tem pouco e ela também é muito ansiosa para conseguir mais dinheiro. E, às vezes, nem é por uma questão de, tipo, necessidades básicas. Pode até ser que seja. E aí é uma outra situação. Agora, às vezes, a pessoa tem muito pouco, mas aí o cara quer viver uma vida de ostentação que, tipo, para o cara que é milionário, a ostentação para o cara é um iate. Para o cara que é pobre, a ostentação do cara é comprar um Nike de 12 molas, entendeu? Então, assim, a diferença é grande, mas... A diferença é grande, mas a ansiedade por consumir algo que você acha que isso vai te trazer a felicidade é a mesma, o princípio é o mesmo. Concordou? Você nunca vai tirar a felicidade das coisas. Isso é verdade. Bom, nesses meus largos, curtos 30 anos de tudo que eu vivi e ouvi, eu sempre, em todos os aspectos da vida, a tendência para mim, da minha forma de enxergar a vida, é que quanto mais simples, melhor. Isso vale para tudo, no vestir, no comer, e eu acho que envolve também essa relação com o dinheiro. Uma vida mais simples, ela é mais tranquila, é mais libertadora. Agora, tem muita gente que é extremamente rica e vive com bastante simplicidade. Essa coisa de marca e ostentação é muita coisa de emergente, né? A gente tem que encerrar o programa? É, não, você vai falar, você quer uma vida mais simples? Troca de celular comigo, então, Suzane, por favor. O meu é mais simples que o seu, pode ser? Só para dizer que não... É porque tu não gosta de iPhone. Ó, a gente vai embora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Valeu, Hélio, valeu, Suzane, valeu, Lê. Eu respondo isso no próximo. Tchau, tchau. Tchau.